O major Alexandre falando aqui pra gente, o major comerciante aqui em Passo de Minas tem recebido ligações de criminosos exigindo dinheiro em troca de segurança. O que a polícia tem de informação sobre isso? Essas reclamações chegaram até a polícia militar? Chegaram, a gente orienta inclusive que as pessoas tenham cautela, isso aí se trata de um golpe, que as pessoas aproveitam de uma situação, de uma ocorrência, principalmente esses últimos acontecimentos em que ocorreram os homicídios, aproveitam que naquele local ali existe uma área comercial e aproveitam disso pra falar, exigir dessas pessoas pra que elas passem dinheiro, exigindo a questão de imagens, essas coisas. Então a gente orienta as pessoas, isso se trata de golpe, não existe isso, normalmente são pessoas inclusive oriundas de outras cidades, outros estados, com sotaque diferente do nosso aqui, a gente percebe claramente, conforme relatado por essas pessoas, então se trata realmente de um golpe, só mesmo as pessoas terem cautela e qualquer necessidade acionária, a polícia militar, pra que a gente oriente essas pessoas, né, com relação... E não dar dinheiro. E não repassar nenhum valor em dinheiro pra essas pessoas. Recebeu a ligação, registra um boletim de ocorrência, aciona a polícia militar. Isso, aciona a polícia militar pra que uma viatura desloque o local, faça o contato ali pra orientar essa pessoa, tranquilizar, né, e mais importante, né, conforme você bem mencionou, e a nossa orientação de que realmente não repasse nenhum valor.